Nova lei já está aprovada para você que é aposentado ou pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social. O nosso boletim informativo de hoje está começando com a principal notícia de 2023. Se você é aposentado ou pensionista ou até mesmo recebe renda mensal vitalícia ou BPC Loas do INSS, presta muita atenção. Nova lei foi aprovada e pagamentos dos empréstimos consignados poderão ser cancelados, poderão ser suspensos por um tempo determinado pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Se você é um beneficiário que está neste momento pagando por empréstimos consignados, preste muita atenção no vídeo que eu vou trazer aqui para você. Eu acabei de separar aqui as principais notícias e as novidades que saíram nesta semana. A nossa equipe enviou aqui essa mudança que aconteceu direto de Brasília para aposentados, pensionistas, BPC Loas, Renda Mensal Vitalícia que estão com empréstimos consignados contratados em seu nome. Acaba de ser mudança nesses empréstimos consignados e você vai acompanhar tudo comigo a partir desse vídeo. Por isso, seja muito bem-vindo, meu amigo, seja muito bem-vinda também, minha amiga, para mais um boletim informativo INSS aqui no nosso canal, onde nós vamos falar aqui das principais informações dessa semana. Eu quero que você já comece aqui comentando, participando do nosso vídeo. É sempre muito importante você participar deixando a sua opinião. E já escreve aqui embaixo, pessoal, você tem empréstimo consignado contratado no seu nome ou não. Se você tiver, presta muita atenção. Como eu falei para vocês, essa é com certeza uma das lives mais importantes desse ano, desse primeiro semestre de 2023. E com uma informação com certeza maravilhosa, muito boa mesmo, tá? Vamos começar aqui com as principais informações. A gente vai falar aqui dessa suspensão do empréstimo consignado para BPC, para baixa renda, para aposentados, pensionistas do INSS. Também eu tenho certeza que vocês vão sair daqui muito bem informados. O pessoal já está participando. Eu estou comentando aqui que vocês precisam deixar a sua opinião. Então nós temos aqui a Adelaine Batista, ela comentou aqui. Eunice Souza, Maria Antônia Costa, Silvia Neide, Alcindo Lemes, Marli Pursina. Muito obrigado, um abraço para todos vocês que estão participando. Então presta atenção. Pessoal, a primeira informação que eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje é referente à suspensão do empréstimo consignado BPC para baixa renda, tá? Nós vamos entender o motivo dessa suspensão do empréstimo consignado, um possível retorno desse empréstimo consignado. E, obviamente, depois disso eu vou trazer para vocês também, nós vamos falar aqui sobre a suspensão dos pagamentos para quem é aposentado ou quem é pensionista, né? Quem está apertado aí com o dinheiro, quem não está conseguindo pagar essas parcelas, aí vai ter uma solução que eu vou trazer depois para você aposentado. Desde o início da gestão aqui que nós tivemos do novo presidente, né? Luiz Inácio Lula, nós tivemos mudanças nas regras de liberação do crédito consignado que haviam sido anunciadas especificamente para os brasileiros de baixa renda, tá? Por exemplo, os beneficiários do BPC Loas e do antigo Auxílio Brasil, né? Agora a Bolsa Família. O empréstimo consignado se trata de uma opção de crédito em que o valor das parcelas tem seu desconto automático da folha de pagamento do benefício. Por isso que, diante disso, o risco de inadimplência é muito baixo porque o crédito já vem descontado diretamente da folha de pagamento, tá? Os bancos oferecem mais vantagens e melhores condições de pagamento nessa modalidade. Porém, muitos aposentados, muitos pensionistas e, nesse caso, muitos BPC de baixa renda acabaram comprometendo aí uma grande parte do seu benefício. E o que aconteceu? A suspensão do empréstimo BPC. Por que que isso aconteceu? Qual que é o motivo? E o que que vai acontecer a partir de agora nesses empréstimos consignados? Põe na tela. Apesar das vantagens e condições de pagamento facilitadas, além da baixa taxa de juros, o empréstimo BPC teve críticas ainda quando não estava liberado. Isso porque, pelo olhar de economistas, se estaria diante do incentivo de endividamento das camadas da população baixa renda. Com o governo do presidente Lula, ocorreu a edição da medida provisória nº 1164, publicada no Diário Oficial da União, para instituir o novo Bolsa Família, modificando as leis que dispõem sobre o empréstimo consignado, afetando os beneficiários do BPC, especialmente você, beneficiário do BPC. Então, como eu trouxe aqui para vocês, a oferta do empréstimo consignado BPC está suspensa em todas as instituições bancárias desde o dia 3 de março desse ano, que foi quando entrou a medida provisória publicada no Diário Oficial da União sobre o novo Bolsa Família, que modificou as leis também dos empréstimos consignados para BPC Loas. Então, essa mudança chegou com a publicação da medida 1164. Por que que aconteceu agora? Durante uma reunião na comissão mista, que delibera sobre a reformulação do programa do Bolsa Família, uma vitória foi confirmada para os beneficiários do BPC Loas. Por quê? Porque muitos precisam e dependem desses empréstimos. O relator da medida provisória, que foi o deputado federal doutor Francisco, do PT, acatou parte da emenda apresentada pelo deputado federal capitão Alberto Neto, que visa liberar novamente os consignados para esse público. Então, o que vai acontecer? Até o momento, nós não tivemos nenhuma outra informação. Essa foi a última notícia que saiu. É que está sendo feito um acordo para voltar à liberação desse empréstimo consignado para beneficiários do BPC Loas. Ele foi cancelado com o intuito de querer, digamos que ajudar esses beneficiários, porque muitos estavam se endividando. Só que, por outro lado, muitos beneficiários precisam dessa oferta. Eu quero que você, que faz parte do BPC Loas, comente aqui embaixo, nos comentários, qual que é a sua opinião referente a isso. Você quer a volta do empréstimo consignado para a BPC Loas ou, para você, a suspensão é a melhor oferta? Deixe aqui embaixo a sua opinião. É muito importante a gente discutir sobre esse assunto, que novamente voltou à pauta dentro do Congresso Nacional e, sem dúvidas, é uma notícia muito, extremamente importante. Nós vamos passar para a segunda informação do dia de hoje e, agora sim, para falar das mudanças nos empréstimos consignados dos aposentados e dos pensionistas, suspensão dos pagamentos, o que vai acontecer, qual que foi a decisão do governo federal e qual que foi essa mudança que saiu hoje direto de Brasília para você, beneficiário que me acompanha. Está na tela. Os beneficiários do crédito consignado contam com taxa de juros abaixo da que é praticada pelo mercado, que é um grande atrativo para utilizar o consignado. No entanto, muitas vezes, o aposentado pode acabar se arrependendo de algum empréstimo consignado ou perceber que sua renda vai ter um comprometimento muito alto com o pagamento das parcelas do empréstimo e quer cancelar o contrato, mas não sabe como. E eu vou explicar para vocês agora que existem maneiras para que os beneficiários consigam suspender o pagamento do seu consignado. Primeiramente, pessoal, como o pagamento do consignado, assim como o do BPC Loas que eu trouxe antes para vocês, ele é retido diretamente da folha do beneficiário, é estabelecida, por lei, a margem consignada. Então, a margem consignada é uma forma de controlar a porcentagem da renda do beneficiário que vai poder ser comprometida com a utilização do crédito consignado. Então, os aposentados e pensionistas do INSS, eles possuem direito a uma margem consignada agora de 45%. Desses 45%, 35% são feitos aí, são utilizados para o empréstimo pessoal, 5% para o cartão de crédito consignado e 5% para o novo cartão benefício do INSS que a gente teve liberação. Já os servidores públicos que também têm direito a esse tipo de crédito podem comprometer apenas 40% da sua renda mensal com o consignado, eles não têm direito ao novo cartão benefício do INSS. Mas vamos aqui ao que interessa, como suspender o pagamento dos empréstimos consignados. Como eu passei para vocês agora, é possível, então, perceber que os beneficiários que utilizam os empréstimos consignados podem comprometer uma grande parte da sua renda mensal com a utilização do mesmo. Então, muitas vezes, o beneficiário pode se encontrar em um aperto financeiro, pois está com grande parte da renda comprometida com o consignado. Sendo assim, existem maneiras legais de suspender os pagamentos. E que maneira legal é essa? Presta atenção aqui, põe na tela. Em caso de desistência, o beneficiário que fez o contrato do consignado à distância tem o direito de arrependimento de 7 dias, que inicia a conta a partir da assinatura do contrato. Nestes casos, será necessário devolver o valor se ela já tiver sido liberada em sua conta. Também é possível utilizar o prazo de carência do consignado, que é uma forma de o tomador do empréstimo adiar o pagamento da primeira parcela em até 45 dias. Outra maneira, o beneficiário também pode optar pela quitação antecipada e, dessa forma, conseguir uma redução no saldo da sua dívida, sendo que, feito isso, não pode ser cobrada nenhuma taxa. E, por fim, nos casos de falecimento do titular da dívida, pessoal, olha só que interessante essa informação. Os contratos que possuem o seguro prestamista podem ser quitados em sua totalidade pelo seguro adquirido. Então, essa informação é para você familiar, você filho, você filha. Em caso do falecimento do titular da dívida, esses contratos dos empréstimos consignados que possuem o seguro prestamista, ele pode ser quitado na sua totalidade pelo seguro adquirido, o seguro prestamista adquirido através do empréstimo consignado. Então, nós temos aqui maneiras legais do beneficiário parar, suspender o pagamento dos seus empréstimos consignados do INSS. Mas agora, comenta aqui para mim, você já realizou a contratação de um empréstimo consignado e se arrependeu depois? O que você fez? Você conseguiu a suspensão dos pagamentos ou você teve que pagar o empréstimo inteiro? Deixe aqui embaixo, a sua opinião é muito importante para a gente, né? O nosso bate-papo vai acabando por aqui no vídeo, mas eu continuo lendo os comentários de todo mundo que participa aqui no nosso vídeo, tá? Muito obrigado a todos que participaram, um grande abraço, tenha um excelente dia, fique com Deus e nos vemos no nosso próximo bate-papo, no nosso próximo vídeo com as principais informações do INSS. Um abraço, um beijo e tchau, tchau!